...nesse momento histórico da nossa cidade. O que mais me chamou a atenção foi a inteligência do marqueteiro de Fábio Gentil, que conseguiu criar o slogan que diz, juntos de novo. Nós estamos juntos de novo. Quando eu falo nós estamos juntos de novo, eu não falo do Paulo Marinho, do Paulo Marinho, do Fábio. Eu falo de todos nós. Eu falo da nossa cidade. Eu falo do nosso futuro. Não se constrói futuro sem que nós estejamos todos juntos. Então nós precisamos nos unir, nos juntar e pensar grande. A política, ela tem que deixar de ser aquela coisa do eu sozinho, da minha família, dos meus amigos. Nós temos que pensar juntos. E esse ano é um ano diferente. O Fábio não é candidato a uma eleição. Ele é candidato a uma reeleição. É muito diferente uma reeleição de uma eleição. Ele teve quatro anos. Quatro anos para conhecer o majestão. Quatro anos para conhecer a cidade melhor. Quatro anos para conhecer as pessoas que cuidam da cidade. Quatro anos para vivenciar a experiência de seu prefeito. E eu já vivenci. Agora, o povo de Caxias vai dar ao Fábio mais quatro anos. Quatro anos para ele fazer a cidade crescer. Desenvolver. Procurar mais ainda. Crescer mais ainda. Desenvolver mais ainda. Buscar os grandes projetos. Nós estamos hoje aqui no limiar de uma mudança sem precedentes na história do Caxias. Ontem à noite, eu tive uma longa conversa com o senador Roberto Rocha, que é o presidente do PSDB no Maranhão. Roberto, hoje, é um cara que tem a chove do dovo em qualquer uma mão, porque é o presidente da Comissão da Reforma Tributária. E o Roberto me contava algumas coisas importantes que virão para cá. O corpo seco, gente, que vai mudar a vida de todo mundo aqui na cidade. A transposição do Rio Parnaíba. Muita gente em Caxias não sabe que nós, Caxias, temos a maior margem de Rio Parnaíba em toda a extensão do Rio Parnaíba. Ninguém sabe aqui que a gente tem praias. Margem o Parnaíba. Talvez a companhia se saiba, porque é do Nazaré do Ponte, do Capulé, e eu não por ali sabe ver que isso é verdadeiro. Vamos transpor o Parnaíba. Vamos ligar o Parnaíba ao Itatupuru. Vamos criar um corredor para transporte de grãos. A soja já chegou por aqui. São paraguaios, gaúchos, paranaenses, que começam a plantar. Caxias não tem jeito. Vai crescer, vai desenvolver, vai melhorar, vai ter mais emprego. Vai acabar a necessidade da prefeitura de solver a mão de obra. Porque quando chega a indústria na cidade, as pessoas têm que ter emprego mais fácil. Mas para isso, precisa que nessa gestão agora, a prefeitura se prepare, a Câmara de Vereadores se prepare, a cidade se prepare. Hoje, nós já formamos médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, pedagogos, contadores. Antes, isso era um sonho lógico. Tínhamos que ir embora estudar fora. Eu próprio, tinha que ir para São Luís e outros foram para outras cidades. Hoje, todos estudam aqui. Daqui a uns anos, nós seremos a cidade mais importante do estado do Maranhão. Nós seremos a melhor cidade do Maranhão. E passa, passa...